Oi gente, sejam todos bem-vindos ao canal Arte de Panil. E hoje, gente, é um dia de festa. Uhul! É o meu aniversário e quem vai ganhar os presentes, vocês já devem estar olhando por aqui, né? Quem vai ganhar os presentes são vocês, meu povo lindo, em comemoração também aos dois anos de canal, dois anos do grupo Arte de Panil, dois anos da família Arte de Panil. Muito obrigada, meus seguidores, meus fiéis seguidores. Eu fiz para vocês uma série de vídeos essa semana. E todos os links vão estar aqui, ó, aqui embaixo de todas essas peças que eu vou mostrar para vocês. Eu fiz essa carteirinha linda, fácil, para você que é iniciante, vai adorar fazer. Essa outra carteirinha, gente, olha que coisa mais linda. Com essa parte aqui para você colocar as moedinhas, também é um excelente presente para você fazer. Está se aproximando agora, é o final do ano, então vai logo se programando, tá certo? Ó, essa outra aqui que eu fiz dupla, tripla, não sei como é que você vai colocar aí o nome. Com essa parte aqui para colocar o seu celular e tem essas três divisórias, tá, gente? Ficou muito lindo também esse vídeo. E eu tenho certeza que você vai adorar. Então vai logo aí, dando aquele seu like, se inscrevendo no canal, tocando esse sininho que tem muita coisa para vocês, tá bom? Fiz também uma bolsa de praia. Gente, não poderia faltar, né? Está chegando o verão, bolsa de praia para você usar. Ou na piscina, ou na bolsa de praia. E no verão eu vou ensinar para vocês essa linda necessaire com essas divisórias aqui, ó, gente. Em plástico, venil, que vai fazer o maior sucesso, tá? Esse vídeo eu vou ensinar agora, então fica ligadinha que tem muita coisa por vir. Se inscreve no canal que você não vai se arrepender. Bem, e agora vamos deixar de conversa o que eu posso fazer? Bem, para fazer a necessaire organizadora ou bolsinha organizadora, como você queira aí, ó, eu vou te passar a lista de materiais. Não tem molde, tá, gente? Vai ser só medidas. Aqui eu estou usando o plástico vinil, mas você pode usar o plástico cristal de 0,30. Aqui, ó, eu fiz três bolsinhas aqui. Coloquei aqui a telinha para boné ou para vôlei desses dois lados. E aqui eu estou usando o 100% algodão. Esse tecido você vai encontrar lá na loja Ponto X Tecidos. Antes de finalizar sua compra, você também pode usar o seu cupomzinho de desconto. É só você usar o nome ARTE DE PANINHO em letra menúscula. Eu vou deixar o link aqui da loja Ponto X Tecidos. Bem, para fazer a parte de dentro, eu cortei seis vezes a mesma medida do plástico vinil, 15 por 23. Seis vezes, ó, gente, tá? Esse plástico aqui, você encontra em loja que vende materiais de plástico, estufamentos e decorações, tá? Você encontra esse plástico e a telinha para boné ou para vôlei. Você vai cortar seis vezes a mesma medida. Você vai precisar de cinco zíper, aproximadamente 25 centímetros e cinco cursores, tá? Para o corpinho, você vai precisar cortar no tecido principal, manta R2 e tecido de forro a mesma medida. Aqui no tecido principal, eu estou usando aquela entretela que você usa para fazer gola de camisa, punho de camisa. Eu cortei, ó, passei no ferro para chegar nesse resultado aqui, ó, para dar mais estrutura no tecido principal, tá? Se você quiser também colocar a manta R2 aqui e manta R2 no forro, também fica muito bom. Fica aí à vontade. Aí, eu cortei uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta R2. 21 por 50. E aqui esse pedacinho de velcro, ó. Eu vou usar velcro, mas você pode usar o botão tic-tac ou pode usar aquele botãozinho de imã, tá certo? Ó, vou separar e aqui eu cortei dois pedacinhos de tela, a mesma medida, tela para boné ou para vôlei, como você conhece aí. Eu cortei 12 por 23 e aqui, ó, eu já adiantei e coloquei viés nessas duas bordinhas, tá? O acabamento vai ser com viés. Gente, viés é prática, não tem medo, tá? E agora, vamos para o passo seguinte. Vamos lá? E agora eu vou fazer essas partes aqui, ó, dos bolsinhos, tá? Ó, aqui eu já fiz dois, são três, mas é o mesmo procedimento. Eu vou separar aqui e você vai pegar aqui, ó, o plástico vinil translúcido, essa parte aqui, ó, bem lisinha. Põe aqui, ó, o direito com o direito do zíper, porque esse lado aqui é crespo e esse aqui é bem lisinho. Vou passar uma costurinha e vou rebater. Aqui o zíper, aí agora eu vou unir aqui, ó, começar aqui por baixo e vou costurar. Ó, formou como se fosse um saquinho, aí aqui, ó, eu vou virar. Ó, depois que eu virar, eu vou puxar aqui assim, ó, e vou passar uma costurinha aqui embaixo. Pego aqui, ó. Eu formo como se fosse um saquinho. Ó, eu fiz esse procedimento nas três passos, essa costurinha, fez esse saquinho, aí você pega aqui o viés, ó, aqui, aqui embaixo e vai costurar. Ó, você vai fazer esse procedimento nos três saquinhos, pra ficar assim, ó. Lembrando que os três cursores tem que ser na mesma direção. Aí agora eu vou separar. E vou trabalhar aqui o corpinho, ó, você vai precisar fazer essa marcação aqui, ó, 17, 4 e 4. E colocar os saquinhos daqui pra lá. Eu vou pegar um aqui, ó. Ó, põe o primeiro esse, só que eu vou costurar até aqui, ó, começar daqui pra cá. Prendi aqui naquela marca, fica assim, ó. Aí agora, aqui eu vou abrir e ponho aqui, ó, nessa marcação que eu fiz aqui, ó, de 17 pra cá. Eu ponho aqui no meio. Ó, fiz um lado e vou fazer a mesma coisa do outro, ó. Abro aqui. Ó. E essa pontinha eu ponho aqui, ó. E essa pontinha eu ponho aqui, ó. Prendi aqui esse saquinho aqui. Aí agora eu vou prender o outro. E vou fazer o mesmo procedimento, ó. Eu vou costurar daqui pra cá. Aqui eu respeito mais ou menos uns 5 centímetros. Porque eu vou precisar virar aqui, ó, essa pontinha. Tá? Aqui na marcação, eu venho aqui, ó. E vou costurar. Deixar aqui livre e aqui livre. Aí eu pego aqui, ó, centralizo aqui. E ponho aqui nessa marquinha. Tipo caixinha de leite. E aí eu pego aqui, ó, centralizo aqui. E aqui eu vou fazer o mesmo procedimento, ó. Eu ponho aqui, lembrando que o cursor na mesma direção, tá? Ó. Aqui é a marca e eu vou costurar. Aí agora eu vou colocar as telinhas aqui. Prendi os três saquinhos, fica assim, ó. Aí aqui eu vou trabalhar as duas telinhas. Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar o zíper. Aqui eu já coloquei o viés. E ponho aqui assim, ó. Vou costurar. Vou fazer esse procedimento dos dois lados. Ó. Fiz um lado. E agora eu vou fazer do outro. Fiz essas duas telinhas. Aí agora eu vou pegar aqui, ó. Ponho aqui, ó. Gente, é muito simples. Ó. Põe aqui e vou costurar. Ó. Passo uma costura aqui e outra aqui, ó. Ó. Aí aqui eu faço essa limpezinha aqui, ó. Do outro lado você faz a mesma coisa. Você põe aqui, ó. A telinha. O cursor na mesma direção. E põe aqui, ó. Ó. Se você quiser, você pode colocar também esse... Esse... Zíper. Assim, ó. Pra baixo. Vou colocar ele aqui, ó. Fez assim, é só você jogar pra cá, ó. Joga, centraliza aqui direitinho e forma um bolsinho. Faz a limpezinha. E formou aqui os bolsinhos, ó. Aí aqui você vai achar o meio, ó. Acha o meio. Dá um pique aqui. Você agora pode colocar o botão de ima ou o velcro. Eu vou colocar o velcro. Ó. Acha o meio aqui, ó. Dá um pique. Pega o velcro também, acha o meio e põe aqui, ó. 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 Oito centímetros, tá, gente? Ó. E aqui fica assim. Aí agora eu vou colocar a parte do tecido principal. Aqui o velcro. Aí agora eu vou usar o tecido principal. Aí aqui eu vou achar o meio. Ó. Vou dar um pique aqui. E aqui eu vou colocar a outra parte do meu velcro. Ó. Vou fazer essa marcação aqui, ó. Mais ou menos de dois e meio. Ó. Ó, gente. Se fosse o botão de ima, você colocava nessa hora, tá? Aí aqui, ó. Eu ponho aqui em cima. Assim, ó. Um velcro pra cá. E outro aqui atrás, ó. E vou passar uma costurinha de segurança em toda a volta. Pego aqui, ó. Prontinho, ó. Eu fiz uma costurinha de segurança em toda a volta. Aí agora eu vou fazer uma limpezinha. Aqui fica assim, ó. E depois eu vou colocar o viés em toda a volta. Prontinho. Eu passei uma costurinha aqui, ó. Prendi. Ficou assim, ó. Aí agora eu vou passar o viés em toda a volta. Eu vou pegar aqui o viés, ó. Eu vou dobrar uma pontinha. Ó. E vou costurar aqui em cima. Eu vou começar aqui do lado. Ó. Eu pego aqui. Vou dar um retrocesso e vou costurar. Ó. Eu vou passar aqui em cima, gente, ó. Aqui em cima. Vou dar uma leve esticadinha. Ah, deixa eu dizer outra coisa. Pera aí. Ó. Aqui eu vou querer essas partes arredondadas. Aí você pega aqui, ó. O cone da linha. Põe aqui, ó. E aqui também, ó. Dessa ponta pra cá. Risca aqui, ó. Aí aqui eu vou tirar essa pontinha. E aqui também, ó. Pra ficar assim. Aí agora eu vou colocar meu viés. Eu vou dobrar aqui, ó. E vou costurar aqui, ó. Pego aqui e vou costurar. Pego aqui e vou costurar. Aí aqui eu vou fazer uma limpezinha e vou deixar rente com viés. Pego aqui. Aí agora eu vou rebater. Vou virar aqui, ó. Eu vou ajeitar aqui, ó. E vou rebater o viés em toda a volta. Ó. Ó, gente. Passei aqui em toda a volta. Ó. Passei o viés em toda a volta. Fica assim. Aí aqui, ó. Você arruma direitinho. Ó. E ela fica assim. Bem, gente, tá finalizado. A bolsinha organizadora ou a necessaire organizadora, como você queira. Ficou muito, muito linda. E é muito fácil. Aqui você pode usar um botão de ima ou tic tac. Fica aí à vontade, tá? Ó. Não esquece, tá? De curtir esse vídeo, gente. Curtir esse vídeo. Tocar esse sininho para receber as notificações. E deixar aqui uma mensagem. O que é que você achou dessa bolsinha. E se você quer mais vídeos iguais a esse. Não esquece que aqui vai ter os links daquelas outras peças que eu mostrei lá no início do vídeo. Tá certo? Eu vou deixar aqui um big beijo no coração de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau.